Minhas primeiras palavras são para dar-lhe as boas-vindas, senhor ministro José Serra, à Casa de Rio Branco e para desejar-lhe muito sucesso na gestão que agora inicia. Queria também registrar com muita satisfação a presença do presidente José Sarney, que muito me distingue hoje, como aliás o fez sempre desde sua presidência, quando tive a honra de ser assessor direto do saudoso ministro Renato Archer, primeiro ministro da Ciência e Tecnologia, no Ministério criado, por vossa excelência, senhor presidente, com uma grande visão de futuro. Gostaria, em primeiro lugar, de registrar meu grande e reconhecido agradecimento a todos os funcionários dessa Casa. De todos, recebi apoio e encorajamento permanente, desde o momento em que a presidenta Dilma Rousseff, no início de seu segundo mandato, me honrou com o convite para assumir o cargo de ministro das Relações Exteriores. Diplomata de carreira há 43 anos, aceitei o convite, ciente dos grandes desafios que teria pela frente. Animeou-me, porém, a certeza de que contaria, como de fato contei, com o inestimável apoio de todos os integrantes do Serviço Exterior, de outros colegas ministros, de senadores, deputados, de setores da sociedade civil e da imprensa, que me ajudaram a desempenhar as altas funções que me foram confiadas. Foi um período de muito trabalho, de não poucas dificuldades, mas também de realizações importantes. O resultado desse esforço coletivo, dedicado e de qualidade, é a essência mesma do Itamaraty, guiado pela noção de que o interesse nacional vem sempre em primeiro lugar e é sua fonte permanente de inspiração. As dificuldades são grandes, mas conjunturais, e sabemos todos que o Brasil é maior do que elas e saberá superá-las, reencontrando o caminho do crescimento, da grandeza e da prosperidade. Enfrentei-as com determinação e com a certeza de contar com o apoio e a compreensão da Casa, que nunca me faltaram. Ao contrário, trouxeram-me encorajamento e motivação. O que pude fazer não poderia ter acontecido sem o aporte de cada uma das senhoras e cada um dos senhores, membros do Serviço Superior, sem o espírito público e o sentido de dever de todos os funcionários desta Casa? Dirijo uma palavra especial ao embaixador Sérgio Danese, defensor incansável dos interesses maiores do Itamaraty, funcionário de trajetória exemplar, cuja capacidade de trabalho e extraordinária competência conquistaram o respeito e a admiração de todos nós. Colegue e amigo cuja lealdade e bom conselho me foram sempre de inestimável valia. Muito obrigado, Sérgio, e estendo também este agradecimento a todos os seus colaboradores diretos na Secretaria-Geral. Agradeço também a equipe do meu gabinete, chefiada pelo embaixador Júlio Bitelli e composta por jovens talentosos e entusiastas da profissão. A todos agradeço imensamente pela dedicação permanente com que me acompanharam ao longo desse trajeto. Devo muito ao Júlio pela lealdade, pela amizade e pelo conselho sempre competente e judicioso. Muito obrigado também aos senhores e à senhora subsecretários-gerais, ao assessor de assuntos federativos e parlamentares, ao assessor de imprensa, ao secretário de planejamento diplomático, ao chefe de cerimonial e às demais chefias da Casa. Aos colegas e funcionários no exterior, muitos dos quais desempenham, desempenhando suas atividades sob condições difíceis, com sacrifícios de ordem pessoal e familiar, expresso meu profundo respeito e gratidão. Esses servidores são testemunho também da grandeza da nossa instituição. O Itamaraty é uma instituição de Estado que se orgulha de um excepcional patrimônio de serviços prestados ao Brasil, uma instituição devotada à promoção dos interesses permanentes da nação e do povo brasileiro. O Itamaraty soube, em diferentes momentos de nossa história, mesmo naqueles de maior dificuldade, manter sua coesão, sua coerência e uma solidez que é reconhecida em todo o mundo. As vésperas de assumir o cargo de ministro das Relações Exteriores, o barão do Rio Branco, patrono de nossa diplomacia, afirmou, não venho servir a um partido político, venho servir ao nosso Brasil, que todos desejamos ver unido, forte, íntegro e respeitado. Não há nada a acrescentar à clareza e à honradez e à perenidade dessas palavras. Todos nós aspiramos a um Brasil ainda mais presente e sempre respeitado no mundo, com plena capacidade de defender seus interesses e de fazer valer os princípios orientadores de nossas relações internacionais, tal como estabelecido na Constituição Federal. Caros colegas, em minha gestão, dediquei-me a reforçar o papel do Itamaraty como um ator relevante para ajudar o Brasil a dar mais um passo em seu desenvolvimento. Ao longo desse processo, orientamos-nos por um dos princípios basilares da nossa política externa, o universalismo. Tratamos de diversificar parcerias com países dos mais distintos níveis de desenvolvimento e das mais diferentes regiões do planeta. O Brasil é hoje um ator global, com capacidade de influir nos destinos do mundo. O chanceler Azevedo da Silveira, com quem tive a honra de trabalhar diretamente, já reconheci esse fato há mais de três décadas ao afirmar que, se há um país que não tem mais tamanho para uma parceria seletiva, é o Brasil. O balanço que podemos fazer do último ano e meio é ilustrativo a esse respeito. Mas não é esta a ocasião de fazer tal balanço, que está, aliás, detalhado no relatório de gestão, elaborado com valioso aporte das cefias desta Casa e entregue à Vossa Excelência, Sr. Ministro, e à Sua Excelência, o Sr. Presidente Michel Temer. Mencionaria apenas, a título de exemplo, a revitalização das nossas relações com os Estados Unidos e a Alemanha e o importante avanço nas negociações entre o Mercosul e a União Europeia, com quem, aliás, acabamos de fazer a troca de ofertas que esperamos possa abrir o caminho para um acordo abrangente e equilibrado e a consolidação da nossa parceria com a China. Trabalhamos para aperfeiçoar o Mercosul. O bloco acaba de celebrar os seus 25 anos e, ao longo deste quarto de século, foi sempre valorizado por todos os governos brasileiros das mais diferentes orientações político-partidárias. Nossa parceria com a Argentina continua sendo o mais estratégico pilar da integração da América do Sul. Em 2015, celebramos os 30 anos da Declaração de Iguaçu, promovida pelo presidente José Sarney junto com o presidente Raul Alfonsim, um marco histórico do nosso relacionamento bilateral. Aceleramos também nossa já profunda relação com os países da Aliança para o Pacífico. Nosso engajamento com a Ásia e a África tem sido impulsionado pela certeza de que essas duas regiões terão crescente papel político e econômico nas grandes decisões globais. No plano multilateral, o Brasil seguiu sua longa tradição de defesa da paz, do direito internacional e da diplomacia, da promoção dos direitos humanos, de valorização dos princípios da Carta das Nações Unidas e do multilateralismo e, sem dúvida, da condenação e repúdio à violência e ao terrorismo. O Brasil foi protagonista nas negociações que levaram à assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima em dezembro passado e ao Acordo de Nairobi, da Organização Mundial de Comércio, que trouxe o importante resultado nas questões dos subsídios agrícolas. Senhoras e senhores, nos últimos 17 meses foi possível avançar em diversos temas importantes, tanto na agenda internacional como em temas internos do Itamaraty. Registro, de maneira clara, que nossa situação passa hoje por uma situação difícil e requer ações prontas e eficazes. Requer, sobretudo, que sejam assegurados os meios materiais que, aliados aos seus recursos humanos de excepcional qualidade, lhe permitam desempenhar com dignamente suas tarefas e missões. Tenho certeza de que, V. Exª, Sr. Ministro, é sensível a essa situação e tenho plena confiança em sua habilidade para fazer frente a essa insuficiência de recursos que afeta seriamente a capacidade de atuação de nossos postos no exterior e a qualidade de vida dos funcionários que neles estão servindo. Estou também convencido de que este Ministério, do qual me orgulho imensamente em fazer parte e que nunca deixou de cumprir com diligência o seu dever, seguirá adiante e fortalecido. Todos nós confiamos na solidez da nossa democracia e das nossas instituições, essenciais para que o Brasil possa ocupar o lugar que lhe cabe no mundo. Reitero meu profundo agradecimento a todos os funcionários do Itamaraty e desejo, V. Exª, Sr. Ministro, pleno êxito na gestão que agora inicia à frente da Casa de Rio Branco. Minha convicção quanto a esse êxito está alicerçada em sua sólida experiência profissional e sua exitosa trajetória política. Muito obrigado. 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 Obrigado.